Fala pessoal, beleza? Aqui eu estou com vocês, o Haze. Estamos aqui para mais um episódio de Arte de Survive Gold no mapa de Island. Vamos lá pessoal, estamos de mudança. Vamos dar logo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Haze. Sejam bem-vindos ao canal e vamos para mais um EP. Hoje como prometido, vamos se mudar daqui. Eu já coloquei todas as nossas coisas no Argentavis, tá? Toda a nossa, praticamente a nossa base inteira. Já escolhi mais ou menos um lugar para a gente morar. É um lugar complicado também, mas é ali que a gente vai fixar território, vamos dizer assim, tá bom? Então as coisas já estão no Argentavis, já estou levando algumas coisas comigo. Na hora que eu estava aqui, eu estava com o Dudu do meu lado, apareceu um Raptor Alpha, causou um banzé, me matou, quase matou o Argentavis, mas a gente está aqui ainda. Estamos vivos. Então eu consegui recuperar o Argentavis, levei o Raptor Alpha para longe e vamos agora para o lugar que eu escolhi ali para a gente morar. Então vamos embora. Enquanto isso pessoal, deixem aquele like, se inscrevam no canal e compartilhem se puderem com seus amigos, tá? O lugar que eu escolhi é mais ou menos, é mais para o centro do mapa, né? Ali do lado da Redwood, mais ou menos ali no 48, 48, vamos dizer assim, 48, 48. Tá? Então está bem intenso ali onde a gente está. Onde a gente está indo também não é um lugar fácil, mas pelo menos a gente vai fixar acampamento ali, tá? Eu tinha escolhido uns outros lugares, inclusive uma ravina que fica aqui próximo, mas não rolou porque já tem gente morando lá já, então não vai dar para a gente dividir o mesmo local. Beleza? Então estamos chegando lá. É bem pertinho, então não vou cortar. Tá? A gente já está chegando. Vamos fixar acampamento. Vai ter alguns bichos ali, a gente vai ter que matar. Vamos começar colocando a nossa base que a gente já tinha no chão, né? Para começar. Isso aí é de palha, mas aí a gente vai domar uns bichos aí para poder farmar os itens que a gente precisa para construir a nossa base definitiva que eu estou querendo fazer de pedra, tá bom? Então assim, vamos fazer alguns vídeos mais curtos. Os vídeos anteriores, os dois vídeos anteriores foram maiores porque foi bem complicada a nossa situação, né? Perdemos alguns bichos, ganhamos outros, mas faz parte do arco. Tá? É assim mesmo. Começo de jogo, assim, com o char do zero, ele é bem complicado mesmo, tá? Mas essa é a parte divertida do jogo. Essas as dificuldades que a gente passa, tá? Então já adiantei aqui, coloquei tudo no nosso passarinho. Olha, tem um negócio ali para a gente pegar. Vamos pegar? E aí quem sabe já vai upando também a gente aves e a gente já vai deixando ela mais... Mais... Forte aí, principalmente relacionada a carregar peso para a gente. Tem uma nota de explorador aqui. Vamos, filha, sobe aí. Aí. Ué, não apareceu nada? Tá bom. Bom, vamos lá. Já estamos com o XP aí aumentado. Tem bastante Dino Bonita, tá? Que a gente está no evento de Natal e fiz um vídeo para vocês. Vou deixar no final do nosso vídeo aqui o link direto para assistir. Então tem bastante Dino Bonita. Tem um Diplodoco super verde, né? Tem um... Olha aqui, o Parasauro com cores do Natal, parece vermelho, verde. Um outro Diplo aqui com as costas vermelhas. Então a gente vai começar a ver alguns Dinos aí bem corridões, bem bonitos aí. Uma coisa que a gente vai ter que fazer logo de cara, depois que a gente assentar o acampamento, pessoal, é arrumar um bicho para a gente... Olha a gacha ali, ó. E comentei com vocês no vídeo, né, que eu fiz de evento. Ah, essa é a gacha. Olha que bonita. Quer dizer, é legal, parece um bicho preguiça gigante com umas cracas nas costas. Tem mais uma ali, olha que bacana. Ela está... Não, ela está só colhendo coisa no chão ali. Nossa, tem um Alossauro bem bonito ali na frente. Oceano. E a gente vai precisar recuperar a nossa estâmina aqui. Então a gente já está chegando, tá? É logo ali. Depois daquela pedra ali na frente lá. Na verdade, ali nas minhas costas. Só para aproveitar e ir para o nível da Gentavis. Vamos colocar mais um pouquinho de... Nossa, estâmina nela. Então nossos itens estão todos aqui. E a base está no meu inventário. A nossa base de papel, vamos dizer assim. Ela é bem simplesinha, bem fraca. Mas a gente vai melhorar ela. As gachas estão atacando. Na verdade, nossa, tem bastante bicho complicado aqui também. Mas... Mataram a gacha, os raptor. Raptor é uma raça que eu vou te falar. Come tudo que vem na frente. Vem um bicho, tá? Tem bastante piteiro aqui. E aqui na nossa frente é a Redwood. Tá? Um dos bichos que eu estava pensando em domar no próximo episódio é o Leomars Piao. Que é o Tila Coleu. O Tila Coleu é um bicho forte. É um bicho que a gente vai usar para fazer cave, né? Algumas caves. Então eu estava pensando em já domar ele. Ele vai ser uma ótima proteção para a gente. É um bicho forte. E também vai ser útil, né? Então é legal a gente domar um bicho que nos dê uma certa proteção. O canguruzinho ali. Muito legal para farmar fruta. É o melhor farmador de fruta que tem, tá? O canguru. Na minha opinião. Então a gente vai usar o Tila Coleu para proteger a gente nessa base. E também para fazer cave. Então vamos ver se a gente doma ele no próximo EP. Vamos dar uma olhada. Vamos ver, né? Como é que for aí o andar da carruagem. É que a gente precisa se estabelecer primeiro. E a gente vai ficar ali muito vulnerável com a nossa cabaninha de panda. Vou pousar aqui em cima da base do nosso amigo aqui. Essa base aqui é engraçada porque parece uma jaula. Vou voar aqui embaixo para vocês verem. Parece que o player aqui fez uma jaula. Tem um espínio lá dentro. Tem uma meiwing que trouxe de outro mapa. Aqui não tem. Enfim, está bem diferentão aqui. Parece uma jaula gigante. Estamos chegando, tá? É aqui do lado. Estamos com uma neblina forte aqui. É bem aqui, tá, pessoal? Eu escolhi esse lugar porque ele é bem mais plano. Tá? Então, tem alguns bichos aqui perigosos, tá? Ah, não sei se esse ou esse é o próximo. Pera aí, não me lembro agora. Ou se é a outra margem ali. Deixa eu me lembrar. Com essa neblina aqui, fica bem ruim de ver. Mas a gente... Mas a gente... É, eu acho que é aqui, tá, pessoal? Que é mais... Mais plano ainda. É aqui sim, tá? Então tem bastante pedra aqui, bastante coisa. A gente vai... Vai ter que destruir tudo isso aqui pra poder colocar nossa base. Então eu vou montar nossa base aqui. Eu vou colocar a águia no passivo. Porque se algum bicho vier atacar a gente... Dá tempo da gente subir nela. Eu não quero que ela ataque, senão ela vai pra longe. Então deixa eu só tirar essas pedras aqui. Vamos colocar nossa base bem aqui na frente. Quebra. Bem aqui perto da água. Aí depois a gente vai construir a nossa base definitiva aqui também. Tá? Quebrar essas pedras aqui. Só pra gente arrumar um espacinho aqui. Eu vou guardar os metais. Silics a gente tem já, então... Vou pegar aqui um pouco de água. Tá. Então eu vou colocar nossa base aqui. Rapidão, né? Por causa do... Dos bichos. Ela vai ser do jeito que tava, tá? Por enquanto. Depois a gente vai montar definitiva. Eu fiz besteira. Que brega. Ah, que mané! Ah, aqui eu preciso fazer a fundação. Uma. Duas. Já tem coisa no ventalho? Beleza. Vou colocar as paredes. Bem rápido. Fixar o acampamento aqui. Já quebrei uma parede aqui. Tudo. Tem um mega-télio ali na frente. Então aqui é um lugar legal. Tem bastante bicho que a gente precisa por perto. Bem rápido, não é construção. Faltou só uma parede. Vamos fazer aqui? Rapidinho também. Uma parede de palha. É péssimo fazer de palha, tá, pessoal? A gente sabe disso. Mas eu não quero ficar perdendo tempo fazendo de madeira. Ou então um negocinho minúsculo de pedra pra depois não aproveitar. Vou colocar aqui nossas coberturas. Tem bastante piteiro aqui. Já tem... Já tá tentando entrar aqui na casa. Olha só que bonito. É das cores do evento. Level 70. Nossa, era 70. Também não era muito bom. Então não vamos nos preocupar em pegar esses piteiros level baixo. Legal. Montamos nossa base aqui. Agora a gente vai... Eu tava pensando em fazer um negócio bem esdruxo aqui. É uma proteção, né? Vamos colocar uma cerca ou algo do gênero. Ou alguns portais aqui pra gente se proteger. E dali daquela montanha vem muito bicho pra cá. Então a gente precisa de alguma... Algum tipo de proteção aqui. Então alguns portais seriam interessantes. Pra gente se garantir aqui durante um tempo. Né? Vamos pegar nossas coisas aqui dentro. A gente tem os portais que a gente usa pra domar argentales. Né? Como a gente não vai utilizar eles por enquanto. Né? Então eu vou aproveitar eles também aqui. Vai ficar um negócio bem feio. Tá? Mas a gente vai... Vai fazer a base novamente. Vai ficar bem feioso, tá pessoal? Eu só preciso de proteção. Porque aqui é um lugar... É um lugar bem tenso aqui também. Tá? Então eu vou colocar alguns portais aqui. Encaixá-los aqui. Deixa eu fazer mais ou menos na... Na direção da... Como eu não medir aqui... O que eu costumo fazer quando eu... Só vim pra trás aqui. Puxo ele. Mais ou menos onde eu quero. Beleza. Aqui. 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 E aí a gente fecha só bem... 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 Bem esdruxo. Só pra gente garantir uma certa proteção. Que eu não quero perder de novo. Bicho. Nem nada que... Que possa comprometer o nosso... O nosso... O nosso desenvolvimento aqui no... No jogo, tá pessoal? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir mais alguns portões. Tá? Eu vou fechar toda essa parte aqui. Vai ficar bem feio. Que nem eu falei pra vocês. Até quando a gente construir... Nossa base definitiva. Mas é pra gente garantir a nossa proteção. E nenhum bicho vem aqui matar a gente. Enquanto a gente tá por aqui. Tá bom? Eu já volto aqui com vocês, pessoal. Aguenta aí. Olá, pessoal. Beleza? Voltamos. Aí. Tá feita aqui a nossa proteção, tá? Coloquei alguns portões aqui reforçados. E alguns portais de perto. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. É bem simples, tá? Mas pelo menos a gente fica bem tranquilo aqui dentro. Vou dar uma voada aqui. Olha lá. Ficou bem pequeno, né? Mas pelo menos a gente não vai sofrer nenhum tipo de ataque aqui. Tem bastante de perigoso, né? Nessa região do lado... A gente tá em frente à Redwood. E tá atrás do vulcão. Deixa eu ver se é o vulcão mesmo. Se é a montanha aqui. É. E estamos atrás do vulcão. Então tem bastante bicho perigoso aqui. Tanto do lado da Redwood. Como aqui que desce da montanha do vulcão, tá bom? Tem os herbívoros aqui. Mas tem bastante bicho perigoso. Então é legal a gente estar bem protegido. Essa área toda aqui, ó. Tá? Que vocês estão vendo. É o que eu quero fazer pra nossa próxima base. Tá bom? Então vai ser a expansão dessa que a gente tá. Então a gente já tá na região certa. Tá? Pra gente poder morar e expandir essa base aqui. Fazer ela bem maior. Pelo menos umas quatro ou cinco vezes maior. Né? Utilizando toda essa parte aqui. Até essa árvore grande aqui atrás. Então é um terreno bem plano, tá? Ele tem uma breve elevação. Mas no geral ele é plano. Né? Aqui principalmente nessa parte aqui em frente a Jantaves. Então vai ser legal a gente construir nossa base de pedra aqui. Pra fazer a base de pedra a gente vai precisar de um tatu. Né? Por acaso tem um aqui na frente. Vamos ver o level dele. Um rosinho aqui na frente. É... Level 45. É... Não é o que eu gostaria. Tá? Então a gente vai precisar fazer um tatu. Fazer um tatu não. Domar um tatu. Porque o tatu ele farma muita pedra. Tem outro aqui. Vamos ver. 50. Também não. Eu queria um 100 pra cima. Tá? Porque daí a gente consegue... Ele tem mais dano. Mais dano forma mais pedra. E... Também eu coloco um pouco de peso. Tá? E a gente carrega ele na Jantaves. Então o que a gente vai fazendo nesse episódio aqui? A gente perdeu nosso... Né? Mudamos de lugar. Que é legal. A gente tá na nossa região definitiva. Em vez daquela que a gente tava lá. A gente conseguiu evoluir um pouco lá. Né? Mas aqui pelo menos a gente já escolheu o lugar que a gente vai morar. Tá bom? É... Deixem nos comentários aí se vocês gostaram. Ficou uma basezinha bem... Bem feiozinha. Mas pelo menos ela tá protegida. Eu coloquei algumas grades aqui na frente, né? Pra nenhum bicho entrar. Eu ia colocar um portão aqui. Mas a gente já tá cercado de portão, né? Então pra que mais portãozinho aqui na frente? E ó um legalzinho. Ficou aqui esse cantinho com água. Eu aperto aqui pra beber água. Ele já enche meu odre e já bebo água junto. Não precisa nem sair da base. Legal. Pelo menos o nosso bicho tá protegido. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar, né? Aqui dentro como é que ficou? É o pilão. Aqui ficou mais ou menos na mesma disposição. Eu coloquei um armário grande aqui. Tá? É só ir lá nos engramas. Aprender o armário grande. Ele vai pra fazer ele os mesmos materiais que o guarda-volume. Tá? O que mais que tem de diferente aqui? Acho que nada, né? A cama, o pilão, não tem mais nada. As grades aqui de pedra, né? Você também faz no inventário com o mesmo material dos portais, né? Que é madeira, palha e pedra. E os baldrames, né? Porque você coloca os baldrames aqui no chão pra centralizar certinho aqui, né? Pra não ficar torto. E depois você coloca as grades em cima. Então fica bem bacaninho, né? Tá? Fica bem legal. Então o que a gente vai fazer? A gente perdeu um asfiteiro. E a argentavis era um bicho muito bacana, tá? Mas pra gente sair por aí, por exemplo, eu gostaria de pegar os presentes do Papai Noel pra gente ver se ele dropa alguma coisa bacana pra gente. Começar a pegar os alguns drops, né? O Ark, ele coloca alguns drops no mapa. Vocês vão ver. Vocês já devem ter percebido algumas luzes, né? De várias cores. Então o verde, tem verde, rosa, azul, branco, amarelo, né? E vermelho. Então são as principais cores aí. E algumas dá, teoricamente dá, lutes melhores do que outras, né? O vermelho é o que dá o lute melhor. E às vezes os drops eles vêm com um círculo dourado em volta. Quer dizer que o lute é melhor ainda. Coloquei duas tochas de chão aqui, tá? É legal ter as tochas de chão porque ilumina. Uma porque ilumina e outra porque o fogo gera carvão, né? A madeira queimada gera carvão. E a gente vai usar carvão. Carvão a gente usa pra fazer pólvora. Então é legal ir acumulando carvão. Então por isso que eu gosto das tochas de chão. Além de ajudar a gente com a iluminação, ela vai gerando carvão. A gente vai acumulando carvão e uma hora a gente vai precisar de bastante. Então aí a gente vai ter já em mãos. Beleza? Então vamos pegar um piteiro? Eu já estou com a besta aqui. Já estamos com a gente talvez aqui. Tem bastante piteiro aqui. Deixa eu já pegar a cela dele que a gente pegou do lute do que morreu. Está aqui em algum lugar. Está aqui. Já pego a cela dele. Deixa eu guardar um carvão comigo aqui. Então eu já deixei fazendo carne aqui. Já coloquei as nossas carnes aqui. Você vai perguntar por que tem carne na mesa de ferreiro. Eu deixo aqui porque ela apodrece rápido. Então como o servidor fica ativo 24 horas, ela vai apodrecendo e a gente vai acumulando carne. Porque como na geladeira a carne dura mais, ela demora mais para apodrecer. Vamos dar uma olhada nesses piteiros aqui. Vamos ver se a gente dropa, dropa, se a gente catar um já. Esse aqui é level 70? Não. Vamos aproveitar que tem bastante, tá? Tem bastante pteranodonte. Tem outro aqui atrás. Ali tem um teresino. O teresino é um bicho bom também. Ele é forte e ele forma bastante palha, se eu não me engano. Cadê? Ah, está aqui. Vamos ver se esse caboclo aqui é... 85. Não. A gente está em um lugar que tem bastante. Então, opa, tem outro aqui. Um meio roxo. 30? Putz, eu jurava que era 130. Não. Tem carneiro aqui. Esses carneiros também são bons, tá? A carne de carneiro é um dos recursos de doma muito legal. Tem outro verde aqui. Tem bastante pteranodonte aqui. 75. Não. Tem outro verde aqui. Ah, eu acho que é o mesmo. Tem mais. Tem um brasileiro aqui. Bonito. Bem bonito esse aqui. Vamos ver. O brasileiro é... 15. Nossa, ninguém merece, cara. Tem mais dois lá em cima. 15 é o brasileiro. Cadê o outro? 90. Melhorou, mas ainda pode vir melhor, né? Tem um outro azul com rosa aqui. Bem legal. 5? Nossa senhora. Vamos ver se tem mais por aqui. Aqui é o lugar dos piteiros. Teoricamente, a gente deveria achar um piteiro bom aqui. Para a gente poder voar. Vamos dar mais uma olhadinha. Legal que vocês conhecem um pouquinho do mapa aqui. Tem outro azul vermelho. Acho que eu não vi aquele vermelho. 135. É esse aí? 135 é o cara. É aquele lá. Tem um bicho botou aqui. O que é isso aqui? Virilhando. Ah, você está brincando que é um raptor alfa, cara. É um raptor alfa, cara. Tem uma águia ali. Cadê o piteiro? Vermelho. Piteiro. Não sei. Tem um vermelho. Sumiu? Ah, meu Deus do céu. Cadê o piteiro vermelho? Acho que é aquele lá atrás. Ah, não. É aquele lá. É esse verde aqui. Vamos ver se ele pousa para cá. Pousa aqui. Pousa, por favor. Aí está tranquilo. Pelo menos, parece. Nossa, ele vai lá para o meio. Impressionante. Pousa. Aqui na réde de hoje é perigoso. Os leões marsupial, tá? Os tilacoleu. Eles ficam nas árvores. E eles se desmontam e te matam. Esse piteiro está de sacanagem com a gente. Só que a gente custodei. Vamos, tio. Pousa aqui. Ele vai pousar. Poua. Ixi, um trodonte. Esse bicho não é legal, tá? Pessoal, um trodonte. Tem as formigas aqui. Vamos pegar as formigas. O trodonte, ele te... Ele te envelina. Ele te deixa inconsciente. Ele continua te batendo. Ele vai te matar. Tem muito que matar esse trodonte aqui para a gente poder pegar nosso piteiro. Tem um ladrãozinho lá embaixo. Olha o lugar agitado. E a gente quer esse piteiro aqui. Ele vai pousar. Calma. Calma que ele vai pousar. Deixa eu tirar o meu... Minha carne aqui do último coisa. Colocar um... Umas carninhas normal aqui. Eu quero matar esse ladrãozinho aqui também. Eu quero ver se é uma vela. Eu vou levar de um aqui. O piteiro está aqui. Vamos aproveitar aqui e pegar ele. Ah, é isso. Formiga. Não acredito. Mais formiga. Formiga. Ponto. Legal de a gente entrar. A gente vai falar que dá bastante dano, tá pessoal? Resolvente, né? A gente consegue... A gente consegue... Se proteger desse pitezinho. Uma gacha do nosso lado. Cadê o piteiro? Tá ali. Nossa, ele está perto do Raptor Alpha. Ih, lascou. Esse Raptor Alpha é aqui em mim. 20. A gente consegue matar ele, tá? Então, olha... Oxe, agora é um Paracer com isso. Eu vou até na gente. Vai aparecer a pele. Vamos lá. Por quê? Porque a Paracer, ela... Ela sente dano. Ela pisa na frente, né? Eu espero que eu possa bater a minha parte. Mas, não. Vai bater na gente tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dois com a nossa Juntada. Eles faltam aqui. Ah, por alto. É legal que ele usa bastante língua. A gente vai dar Juntada se a gente matar. É muito bacana. Vamos tentar. Nossa, o meu feodonte tão bacana ali. Aparecer a Arteira. É bom que ela adica na da gente um pouquinho. Vamos lá. Lutas e mais lutas. Isso é legal. Vamos matar esse Raptor Alpha. Isso vai ajudar a gente a mexer. O nosso XP da Juntada. Isso vai ajudar a lupar. Também... A gente... Até a gente também, né? Nossa, o bicho Alpha, ele toma menos dano e dá mais dano. Nossa, ele desistiu da gente e foi bater no pinteiro. Vem cá, não pode não. O problema do Alpha é o seguinte. Se ele bater e o outro bicho matar, ele se cura. Ele vai tentar bater em outro bicho, porque se ele matar, ele sabe que ele se rila. Está não batendo. Ae, matando. Não vai amar o corpo desse paraceroteiro. Eu também tenho carne nobre. Olha o pinteiro lá. E ele está lá, pinteiro. Vamos descer aqui. Pegar a boleadeira. E dar nele. Ae, agora sim. Opa. Uma. Duas. Três. Caiu. Boa. Foi bem legal, hein? Olha, pegamos... Ganhamos uma besta melhorada. E dois machados melhorados. Que legal. Os bichos Alpha, eles dão itens... Para a gente também melhorado. Então, isso ajuda bastante a gente na gameplay. Show de bola. Vai pegar uma besta melhorada. E dois machados melhorados. Algumas flechas. Um pouquinho de quitina das formigas. Pelo eu vou guardar. E couro também. Tá? Como a gente está com a gente tá... Não precisa nem se preocupar com o peso. Não, calça de pano eu não quero. Tirar essas carnes daqui. Deixa só um pouquinho para... Para a gente talvez comer, né? E se rilar, vamos colocar um pouquinho mais de stamina. Não, vamos colocar... É, vamos colocar um pouquinho mais de stamina. Deixa mesmo. Aqui tem o bicho aqui que eu falei para vocês. O carneiro. É o alce gigante também. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos subir aqui o nível. E... Vamos esperar o nosso pinteiro. Levantar. Deixa eu colocar as carnes novas nele. Já vou colocar. Não vou nem esperar. Para ele já ir domando. Já vou marcar ele aqui. Chance. Ele vai domesticar, tá? Rapidinho, domestica. Devil Paul. Isso é legal. Nenhum bicho vai bater nele. A não ser que seja carnesseiro, rato, lobo... Escorro, escorpião, essas coisas aí. Higiena, né? Esses bichos atacam os inconscientes. Mas... Acho que isso não vai complicar a gente agora não. Então vamos fazer o seguinte. Pessoal, eu vou... Vamos esperar o nosso pinteiro levantar. E assim que ele levantar eu volto com vocês. Beleza? Valeu. Falou. Até já. Fala, pessoal. Beleza. Voltamos aqui do monospiteiro. Vamos lá buscar ele. Rapidão. Tem dois... Tem dois alossauros aqui à minha direita. Esses bichos são bravos. Então vamos lá buscar o nosso pinteirão. Eu fiquei esperando ele ali perto da nossa base. Tá? Então vamos... Vamos só chamar ele aqui. Ele vai seguir a gente. Isso. Bora, fião. Vou desmarcar aqui que esse negócio verde incomoda. Boa. Vamos lá para a nossa base agora. A gente coloca a cela dele lá. Vamos lá. Legal. Legal. A gente se mudou. Construiu aqui um puxadinho para a gente mais protegido. Ele tem muito bicho... Bicho... É... Agressivo aqui. Né? Vamos colocar a cela no nosso pinteiro. Vamos subir nele aqui. Aí... Vamos subir nele aqui. Ele está seguindo a Argentavus. Então vamos deixar ele perto. Porque se eu desmontar ele vai levantar a voo. Então vamos deixar ele bem pertinho da Argentavus. Vou dar aqui para me seguir. E depois para parar de me seguir. Então agora ele já está tranquilão. Olha só que legal. Tanto é que tinha... Tinha acho que um... Dois... Duas aves do terror aqui perto da base. Então o legal aqui é que agora a gente está protegido, pessoal. Né? A gente está tranquilo aqui. Show de bola. Então está aqui o nosso pinteiro, pessoal. Pinteiro novo. Argentavus. Base. Né? Então a gente vai conseguir dar uma boa evolução aqui agora. Né? Sem perder mais bicho. Agora a gente tem até uns muros para proteger a gente. Né? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem mais dinâmico. No próximo episódio vamos decidir se a gente vai domar o nosso deuticurus, que é o tatu. Ou então a gente vai atrás do leão marsupial, né? É para a gente evoluir a base, né? Construir e expandir a base. A gente precisa do deuticurus, tá? Porque a gente vai precisar de muita pedra e ele farma bastante. Farmar no machadinho não vai rolar. Ganhamos uma besta nova, machados novos, né? Melhorados, que farmam mais e que tenham uma durabilidade maior. Então vamos aproveitar. E durante a nossa gameplay, se entrar o noturno, né? A noite aqui no Ark. O Papai Noel vai começar ali, o Raptor vai começar a andar no mapa. E a gente pega no hospiteiro, que é mais rápido. E vamos embora atrás dele. Beleza, pessoal? Para ver os drops dele e o que a gente consegue de bacana para a gente. Legal? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vamos deixar a série mais dinâmica aqui. Agora que a gente já está evoluindo, né? Já estamos com níveis maiores. E é isso aí, pessoal. Se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Falou!